Boa noite pessoal, boa noite galera! Chegando da pescaria com certeza essa aqui é a segunda parte do vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, então essa é a segunda parte do vídeo da pescaria de sábado então, vou estar mostrando para vocês aqui os peixinhos que nós pegamos lá, deu 129 peixe hoje muito vento muito vento demais, estava difícil e os peixes muito pequenos miúdo mesmo, bem miudinho mas eu trouxe pessoal para poder estar fazendo o frito não sei quando que eu vou poder ir pescar de novo, então eu trouxe vou estar mostrando para vocês aqui já está aqui o zambari aqui na verdade a tilápia tilapinha pequena um jacundazinho mais ou menos ali uma tilapinha a única mais ou menos que peguei e aqui está os lambaris lambaris deu pouco deu 39 lambaris total então eu vou estar fazendo a limpeza aqui você que gostou já deixa seu like compartilhe troca no sininho de notificações e ajuda o canal pessoal chegando a 20 mil inscritos a gente está fazendo a nossa gincana dos prêmios de pesca então esse foi o resultado de hoje vou estar limpando aqui depois eu volto mostrando para vocês foi de limpo então 129 peixes em tudo 39 zambari mais 84 peixes aqui junto com os dois jacundaz beleza pessoal teve bom pena que ventou muito ventou demais a água estava fria tinha aumentado um pouco a água da lagoa até tinha aumentado bem a água subiu um tanto considerável da última vez que estava pescando subiu pelo menos uns 2 metros quase uns 3 metros subiu e um vento com muita sujeira difícil estar pescando no vento o vento arrancava toda hora a vara do armador mas deu para a gente estar filmando umas ações lá então esse é o segundo a segunda parte desse vídeo então eu vou estar mostrando ali para vocês beleza pessoal já já eu volto aí novamente pessoal voltando aqui novamente para mostrar mais direito para vocês esses aqui são todas tilapinhas pessoal é o que estava dando hoje lá pessoal não tinha maior tinha só essas tilapinhas pequenas eu trouxe para estar fazendo um fritinho aí para a gente estar saboreando peguei aquela ali uma maiorzinha né essa tilapinha e a maiorzinha e peguei aqui esse jacundá bonitinho aqui até bonitinho peguei dois jacundá um pequeno e um maior e essas duas tilapinhas maiorzinha um caralzinho e esse tilapinha aqui todas esse daqui deu 84 pessoal 34 e esse lado aqui os lambari também não estava lambari grande é tudo lambari pequeno médio pequenininho não deu aquele lambari que eu gosto de pegar aquele mais grandinho mas até que deu um frito bom deu meu amigo Luiz chegamos também agora de pouco vou estar fazendo a limpagem e vou estar mostrando para vocês aí beleza pessoal já já nós voltamos aí pessoal voltando aqui é para mostrar para alguns pessoal não que estou querendo desaforar ninguém não mas já falaram para mim que eu não limpo todos os peixinhos pequenininhos que é impossível limpar os peixinhos pequenininhos mostra aqui olha o tamanho do lambari que eu trouxe e eu vou limpar todos eles vou estar mostrando aqui vou limpar eles para vocês verem tiro a escama limpo todos pessoal não deixo desperdiçar nenhum eu trouxe tanto lambari como tilapinha eu limpo tudo abro a barriguinha dele aqui tiro a barrigada já coloco direto em uma sacolinha aqui não tenho preguiça pessoal vou demorar um tempo um tempo limpando aqui vou mas não tenho preguiça vou limpar tudo todos esses lambari aqui que eu estou colocando separado das tilapia e do jacundaca peguei ali pessoal eu limpo aqui depois ainda depois eu vou dar mais uma lavada deles olha só o tamanzinho olha só o tamanzinho pessoal olha o tamanzinho mais limpo não deixo não deixo não jogo fora não desperdiço eu trouxe eu tenho que limpar que é para fechar a boca de alguns que anda falando que que eu não limpo todos não limpo todos tá aqui ó demora um pouquinho mas limpo todos eles não tem porquê né pessoal pegar o peixe trazer para casa e jogar fora aí é uma coisa de não de não estar indo pescar é uma coisa de estar perdendo tempo eu já retalho ele aqui deixo ele retalhado já ponho ali na na bacia não tenho preguiça deu 39 lambari e 84 entre tilápia um cará e dois jacundá beleza pessoal assim que terminar tiver tudo terminadinho eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco nós voltamos aí voltando aqui pessoal acabei de fazer a limpar agora eu vou estar temperando aqui mostrando para vocês aqui como é que eu tempero terminei agora mais ou menos umas uma hora uma hora e meia limpando todos os peixes aqui todos não ficou nenhum para trás tem que limpar tudo trouxe tem que limpar tudo para não desperdiçar então eu vou estar mostrando para vocês aqui deu esse pote aqui que é as tilápia jacundá e o cará e aqui os lambari separei porque eu vou fazer tentar fazer algo diferente que esses lambari coloca o tempero que eu uso alho picadinho macetado picadinho limão e sal tentar virando aqui voltando e virando a câmera para você ver direito pessoal cortando de mão mostrando para vocês como que eu tempero vou usar quatro limão médio sal alho vou temperando aqui voltando aqui pessoal vou mostrar para vocês como que eu tempero aqui peixinho então vou usar alho picadinho já triturado no picador vou usar sal e vou usar limão quatro limão para temperar as tilápia e os lambari então vamos lá pego o limão primeiro espremo então retalhadinho já aqui vou usar um limão e meio porque só tem lambaria menos alho bom agora vou pegar o alho picadinho então ponho duas aqui já é o suficiente de sal também coloco duas colherzinhas pequeno de sal mistura mistura e mexemos Pronto, lambari temperado Agora vamos para Estirar Mesma coisa Vou passar a tilapa aqui nesse pote Porque esse pote aqui fica melhor Para A gente está temperando ele Deixando ele fechadinho Agora deu um pote Quase cheio pessoal Vamos usar dois limão e meio Aqui tem um pouco mais de peixe A gente vai saber que eu posso mudar O que eu gosto É o que eu gosto E a gente vai ver A gente vai ver O que eu gosto É o que eu gosto É o que eu gosto Tchau, tchau. Agora vamos colocar 3 de alho aqui e 3 de sal, não muito cheia. E aí para misturar é só chacoadar, também se quiser misturar com a mão pode misturar, mas se a quadrinha já vai misturar tudo. Escapando aqui. Tá querendo ir para a frigideira já, pessoal. Então tá aqui, pessoal. Temperadinho. Agora é só tampar. Tampa bem. Tampa bem assim. Põe na geladeira. Se você quiser deixar de 2 a 3 dias, pode deixar, depois se você quiser fritar já no outro dia ou no amanhã ou depois. De até 3 dias é o máximo para você estar utilizando, fritando e comendo. Beleza, pessoal? Então é assim que eu faço o tempero. Gostei certinho para vocês aí como que eu faço. Fica muito bom, muito top. E com certeza vai ter frito no canal de novo. E aí, ó. Maravilha. Beleza, pessoal? Você que não é inscrito, se inscreva. Toca no sininho de notificações. Deixa seu like. Compartilha. Tila não. Compartilha. E ajuda o canal aí chegando a 20 mil inscritos. Beijo em cana. Não esqueça, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Até mais. Quase deu. Quase um minuto deu.